Ora boas pessoal, hoje fui buscar com o Rui Pedro, que veio de Inglaterra, a propósito para buscar comigo, com o Tiago, amanhã irá buscar com o Hugo, e o objetivo era ir buscar aos barbos. No entanto, hoje e ontem choveu em Portugal, ou seja, nós não tivemos no inverno com quase chuva alguma, tivemos a semana passada com dias com mais de 30 graus, e quando ele finalmente vem, puma, começa a chover, e obviamente que isso é péssimo para buscar. Então o dia de hoje estava super emmonoblado, e em vez de degradarmos, resolvi levá-lo até gremido, para apanhar umas tainhas das grandes, para ele se divertir um pouco. Filmei também o Tiago, vou deixar uma das filmagens dele, um dos peixes dele, e eu basicamente estive só a filmar, apenas a falar com as pessoas, porque por vezes a pesca é também isso, não se trata só de apanhar peixes, apanhar peixes é muito importante, mas conviver, estar com pessoas que não conhecemos, mas que partilham da mesma paixão, tudo isso é muito importante, e hoje basicamente foi para isso. Resultado, não pesquei, não ansei, mas não é essa parte que é importante, espero que gostem do vídeo ainda mesmo, e que se divirtam tanto como eu me diverti, apesar de não ter pescado. Até breve! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!